O portal se propõe a qualificar os profissionais de saúde nas boas práticas com o recém-nascido. Mas ele tem a especificidade de qualificar esses profissionais dentro da realidade brasileira. A ideia do que vocês já viram, que é o esquema síntese, para nós que estamos pensando nesse portal, ela é fundamental. Por quê? A gente não pode mais pensar o recém-nascido, as nossas crianças, de forma fragmentada. A gente tem que pensar como um todo nessa ideia de atenção integral. Então a gente não pode mais pensar como algo só de algo biológico ou então algo só de uma parte mental. A gente tem que pensar na atenção integral como um todo. Então tudo que se pensa hoje de forma multidisciplinar tem que ser aplicado na prática. A gente tem que sair dessa ideia de algo que está lá na teoria e trazer isso para a prática da assistência. Então é fundamental a ideia da atenção integral ser aplicada e realmente trazida para dentro da nossa assistência. É o bebê, o nosso recém-nascido, a família, ali dentro, nós profissionais e a prática dessa assistência também tão fundamental para a saúde do recém-nascido e para a qualidade de vida dos nossos recém-nascidos depois que eles saírem das nossas unidades neonatais. 抹ençados. Vamos ver nos conversations da música. E nós já estão182, E nós vamos ver os seus problemas sobre o nossouelle